Então, eu vi aqui no conteúdo apenas três coisas que eu achei interessante e que eu quero alterar. A primeira delas é aqui no plantão. Como os títulos ficaram muito grandes aqui das notícias que a gente vai publicando, aqui ficou mais abaixo. Então, eu vou botar aqui três plantões só no nosso índex. Vou vir aqui no nosso aparência, editor. Vamos vir aqui no nosso right side bar. Ou até a gente pode fazer diferente. Para deixar o plantão que é notícia, que é mais notícia, vamos botar aqui usuários do mês apenas três. Acho que fica até mais bacana. Vou voltar aqui então no widgets. Vamos abrir aqui a configuração, puxar de volta aqui para a barra e botar os três do mês. Vou abrir aqui e vou limitar em três. Então, a nossa lista vai ter três usuários do mês. Aí a gente não precisa mexer no plantão. Vamos fechar aqui e puxar aqui para as configurações de volta. Ok. Dessa forma, a gente já vai ter mais configurado o nosso conteúdo. Já fica mais encaixadinho. Sobra um pouquinho, mas quando tiver uns títulos maiores, ele tem esse espaço para estar acomodando aqui. Aqui também está sobrando um pouquinho. Se você criar mais algumas categorias, ele vai acomodar legal. E também depois, de acordo com o seu conteúdo, você já sabe mexer na sidebar. Você pode estar botando mais coisa, mais conteúdo aqui no meio e tal. Aí vai do seu gosto. Outra coisa que eu achei interessante a gente estar alterando é as notícias dentro da página de categoria. Então, aqui já está tudo prontinho, né? Nosso home. Só que quando a gente entra aqui em uma categoria, como eu botei para exibir 10 posts, que é o padrão do WordPress, quando chega aqui embaixo, ele sobra três tópicos aqui na sidebar. Então, a gente vai vir na categoria, na sidebar da categoria, vamos vir aqui em aparência, editor, sidebar, cat sidebar. E na parte de notícias, que está aqui, a gente bota para exibir 7 tópicos, em vez de 10, né? Acho que vai ficar mais interessante, vai ficar aí o conteúdo fica certinho. Você chega no fim aqui e já termina as notícias também. Fica mais legal. E é isso aí, gente. A gente acaba de concluir aí o nosso curso. Espero que vocês tenham gostado das aulas, espero que vocês tenham gostado aí de tudo que foi passado para vocês. Deixo novamente o meu agradecimento aí pelo voto de confiança e por terem adquirido o curso. Boas vendas, bons negócios, forte abraço e até a próxima. O ZAC. Interatividade agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.